Showtime, música de qualidade, informação com responsabilidade. A partir de agora na Showtime. Alceu, Pró Saúde. Alceu. Alceu, Pró Saúde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a você que está aí nos ouvindo. O programa Alceu, Pró Saúde, começa agora. Eu sou Zildete Montiel e fico com vocês uma hora inteirinha de esclarecimento, de coisas muito interessantes para você saber, para você cuidar melhor da sua vida, da sua família e dos seus amigos. Hoje nós vamos falar com o Dr. Ayrton Gomes, Alceu, Pró Saúde, sempre com vocês. O Dr. Ayrton Gomes, ele é médico ginecologista e obstetra, é advogado, mestrado pela Faculdade de Medicina do ABC e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Diretor técnico do Hospital Municipal Irmã Dulce, na Praia Grande. Ex-professor de Obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é membro da Comissão de Direito da OAB Estadual. Você pode participar pelo inbox, perguntando ao doutor e clicando em www.radioshowtime.com.br que é o que você deve recomendar aos seus amigos. Alceu, Pró Saúde, sempre pertinho de você. E hoje nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Boa tarde, Dr. Ayrton. Boa tarde, Zildete. Boa tarde, ouvinte do programa Showtime. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É muito importante esse assunto e muito importante a sua presença aqui conosco. Eu agradeço muito. Dr. Ayrton, o que são doenças sexualmente transmissíveis? Então, doenças sexualmente transmissíveis são as doenças que são transmitidas, como o próprio nome já diz, através do contato sexual, que elas envolvem essa transmissão através da relação ou do contato sexual. A gente usa mesmo agora o termo doenças sexualmente transmissíveis, porque não necessariamente precisa haver, por exemplo, a penetração sexual para que ela ocorra. O próprio contato, às vezes, da genitália já pode transmitir essas doenças. E, via de regra, elas são causadas por bactérias, vírus e outros agentes, ainda como protozoários. Então, é uma infinidade de agentes. E é importante a gente estar sempre trazendo esse tema à baila, porque ele acaba sendo sempre frequente. E, no dia a dia, hoje, a gente tem visto, principalmente nos serviços públicos, algumas doenças que têm aumentado muito a incidência no momento. E a gente pode falar, né, isso, sífilis, que era uma doença que vinha bastante controlada. E, ultimamente, a gente nota que existe praticamente uma explosão no serviço público, um aumento importante do número de crianças contaminadas em berçário, pela transmissão por parte da mãe. E a sífilis é uma doença de transmissão sexual. Podemos falar também da AIDS, herpes, HPV, que é outra doença também que tem se manifestado bastante. Vamos falar aos poucos. A doença sexualmente transmissível, ela era conhecida anteriormente, antigamente, como doença venérea. E a gente percebe que as pessoas não se preocupam mais com essas doenças, achando que, como ninguém mais fala em doença venérea, fala em doença sexualmente transmissível, que é uma coisa do passado, que é uma coisa que não pega. Eu gostaria que o senhor falasse como as doenças sexualmente transmissíveis são mais transmitidas, no caso. Eu sei que é bem redundante, mas como que elas pegam mais com mais frequência? Ela pega no ar, ela pega ao sentar num vaso de banheiro, ela pega... como que pode ser? Numa toalha? Eu gostaria que o senhor falasse isso bem explicado, para que o nosso público seja bem esclarecido. É, a sua colocação é bastante relevante, porque as pessoas ainda têm, assim, uma ideia até fantasiosa em relação às DSTs, às doenças sexualmente transmitidas. Existe ainda a gente que acredita que pode pegar em tábua de sanitário, em banheiro público, não é a via de transmissão. A via de transmissão dessas doenças realmente é através do contato sexual. E a gente percebe, assim, não querendo fazer um falso moralismo, mas hoje existe, assim, uma liberalidade maior no contato social, as pessoas tendem a banalizar mais essas situações, o caráter preventivo, né, o uso do preservativo, que é uma figura extremamente importante, né, e o abuso das drogas, do álcool, das drogas de uma maneira geral, algumas ilícitas, e isso acaba trazendo uma permissividade maior e uma transmissibilidade maior. Talvez, um pouco por aí, a gente possa explicar esse aumento que a gente tem observado das doenças sexualmente transmitidas de uma maneira geral. E as pessoas, então, se relacionam e vão transmitindo essas doenças. Quais são essas doenças? Vamos falar uma a uma. Eu queria que o senhor falasse sobre a clamídia. O que é a clamídia? Desculpe, eu não entendi. Eu gostaria que o senhor falasse das doenças mais especificamente. O que é a doença clamídia? Clamídia. Ok. Então, a clamídia é um agente, né, que é uma doença causada pela clamídia e ela é associada com a gonorreia. Então, são dois agentes envolvidos, mas o quadro clínico semelhante. Tanto a clamídia como a nayséria gonorreia, que são os agentes, né, eles podem causar uma uretrite, que é uma inflamação da uretra, e causando uma secreção purulenta. Essa secreção é altamente contaminante por ocasião da relação sexual, tanto no homem como na mulher, e vai se propagando a doença através desse contato. É importante essa doença porque ela pode estar associada, quando não tratada oportunamente, até a casos de esterilidade. Ela pode causar uma doença inflamatória pélvica, acendendo através do canal genital e causando uma obstrução tubária. Então, ela é uma das causas também da esterilidade, no caso feminino, né. Nossa, é muito séria. E é uma doença que é desconfortável, porque a pessoa sente um ardor, um desconforto, por ocasião, quando ela vai urinar. Certo. E pode ser confundida com alguma doença de rim, alguma coisa como cistite? Então, esse também é uma doença de diagnóstico relativamente fácil, desde que a pessoa procure uma orientação na área da saúde. O tratamento é rápido, é simples, por via oral, e tem um resultado muito bom. Importante também a gente mencionar ainda nessa doença, que ela pode ser transmitida na hora do parto, né, por ocasião do parto vaginal, causando problema até de cegueira no recém-nascido. Nossa, é muito séria. Quando o senhor fala em bactéria, eu queria deixar claro aqui. Quando a gente fala em bactéria, é sujeira, não é verdade? É falta de higiene. E como que o senhor orienta os seus pacientes para que façam as suas higienes? A questão da prevenção, ela acaba sendo até um pouco mais complexa, né? Com certeza, passa por umas questões de higiene, né? No consultório de ginecologia, a gente orienta para fazer uma higiene básica. Água e sabonete por ocasião do banho. Se a mulher, no período que ela estiver menstruada, fazer uma higiene toda vez que ela for trocar o absorvente, para melhorar as condições locais e dificultar, não só para essas situações, mas principalmente para os corrimentos de uma maneira geral, que alguns deles podem, inclusive, favorecer o aparecimento desde que a pessoa mantenha contato, né? Eles acabam alterando o ambiente, a gente chama de biota, que seriam aquelas bactérias que estão no meio vaginal e elas estão de uma maneira equilibrada, uma contrapondo o crescimento da outra. Mantendo noções de higiene mínima, básica, troca da calcinha, lavar a calcinha de uma maneira adequada, passar com um ferro quente, né? Na hora, um ferro elétrico, né? E esse cuidado de higiene local, isso é básico, é fundamental para a saúde, de uma maneira geral, da mulher. Certo. Na navieira diz o seguinte, as minhas filhas tomam banho e deixam as calcinhas secando no box do chuveiro e não passam as calcinhas. Isso é perigoso? Olha, ele pode ser perigoso se tiver alguma doença que seja transmitida, né? Então, nesse sentido. Mas, se fizer, lavar com a água quente, lavar direitinho e puser para secar, não vejo muito problema, não. Ela está bem lavada, né? Agora, o ideal é que as pessoas, as meninas, desde que seja possível, cada uma tenha a sua toalha, que não fique trocando, cada uma tenha a sua roupa íntima, a sua calcinha, isso seria interessante. Sem dúvida. Eu sempre falo para as minhas filhas que calcinha é como escova de dente. Que ninguém deve nunca usar uma calcinha da outra. Eu vejo pequenininhas, para que elas entendessem, eu sempre orientei assim. O senhor falou da clamídia e falou da gonorreia. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre a gonorreia. A gonorreia. A gonorreia, especificamente, ela é uma doença sexualmente transmitida também, pela causada, né? Transmitida e o agente, a naisséria gonorreia. E ela também, ela é importante, tanto ela quanto a clamídia, mas principalmente a gonorreia, além daquele desconforto local que a gente mencionou, de ardor ao urinado, uma secreção purulenta, que pode aparecer uma secreção purulenta na calcinha, isso aí, ela seria um efeito local. Mas se essa doença não é tratada, ela pode também evoluir e trazer doenças articulares, como uma, chama doença de Heiter. Então, ela pode causar, assim, um quadro mais sistêmico, mais amplo, assim, comprometendo outras estruturas do organismo. Certo. Eu tenho a pergunta aqui de Ana Souza. Minha filha tem corrimento vaginal. Quando, até que momento eu posso entender e tratar e entender que não se trata de uma gonorreia? Quando ela tem uma secreção? Isso. Então, por isso que é importante, uma das coisas relevantes que eu acho que a gente tem que transmitir para os nossos ouvintes é que, às vezes, a sintomatologia, ela pode ser um pouco mais exuberante, um pouco menos exuberante. Então, é importante, principalmente para a mulher, que pode ter corrimentos, que ela vá, periodicamente, ao ginecologista fazer o seu exame de Papa Nicolau. Ela tendo dúvida, é importante examinar. Porque dá para separar o exame ginecológico através da inspeção e do exame físico, o ginecologista tem condições de perceber se aquela secreção, por exemplo, que está se manifestando através da calcinha, se essa secreção é proveniente da vagina mesmo ou se ela é proveniente da uretra. Se ela for proveniente da uretra, ele vai ter que pesquisar ou já tratar uma clamídia ou uma gonorréia. E importante também, às vezes, a sintomatologia. Quando ela é exuberante, a pessoa acaba procurando porque incomoda. Mas, às vezes, não é tão intensa. Mas ela pode estar contaminada. Então, é importante que ela tenha esse tipo de cuidado. Então, a mulher tem que estar sempre se analisando, né? Até retomando um pouquinho o que foi perguntado anteriormente dos cuidados, a gente não recomenda muito a maioria dos ginecologistas que faça-se uma higiene interna da vagina. Então, esse local, só fazendo a higiene externa, já é suficiente. Porque a vagina, ela possui um movimento de jogar toda aquela secreção que tiver dentro da vagina para fora. Então, e ela existe um equilíbrio, como eu disse, entre as bactérias, os fungos que estão dentro da vagina. E se a gente fizer isso, a gente acaba desequilibrando um pouco. Então, ducha, como antigamente se falava, a gente não recomenda. Mesmo o sabonete íntimo, a gente não recomenda. Se fizer uma higiene adequada na vulva, é suficiente para manter o local. Se tiver com absorvente, ou quando for no banheiro, urinar, por exemplo, se tiver a oportunidade de só lavar com água e enxugar, ótimo. Já está perfeito. Sem sabonete íntimo, que eles fazem tanta propaganda, né, doutor? Exatamente. Certo. Tem um aspecto comercial envolvido, né? A gente deve ser até irmã da Ana, porque elas estão próximas aqui. Ela diz, A minha filha tem nove anos de idade, sendo virgem, e tem um corrimento vaginal. Como eu faço? Devo levá-la ao ginecologista, mesmo sendo criança? Olha, o ginecologista, não existe, assim, uma idade inicial para se atender. Hoje, existe até uma certa separação. Existe o ebiatra, que seria um pediatra, via de regra, que atende mais o adolescente. Mas é uma questão de oportunidade. Ela pode levar a criança de nove anos, sem problema nenhum, para o ginecologista. Aí tem outro aspecto que é importante nessa fase, nessa faixa etária, a gente colocar. As crianças estão começando a menstruar mais cedo, e a criança, a mulher, a menina, no caso, até ela começar a menstruar, ela tem uma vagina um pouco mais sensível a infecções. Então, na criança, na menina, de uma maneira geral, vale um alerta, uma orientação, de, sempre que ela for no banheiro, por exemplo, para evacuar, que se puder lavar, seria o ideal, fazer uma higiene com água, e orientar a menina, desde pequena, para ela usar o papel higiênico da vagina, para trás, dobrar e não passar de novo. Porque a vagina e o ânus, é sabido, eles são muito próximos, e se cair um pouquinho de fezes na vagina, ele pode causar corrimento também. Outra causa frequente de corrimento nessas meninas, é alguma substância que vá para a vagina. As crianças, às vezes, nessa idade, brincam em areia, ou coisa do tipo, e essa areia, se tiver na vagina, ela vai funcionar como um corpo estranho, e ela vai estimular uma produção de secreção. Então, vale a pena também avaliar com os ginecologistas, se tem alguma situação dessa, e até para ele orientar também essa mãe, a melhor maneira dela cuidar, e de orientar a criança, a menina, para que ela faça esse tipo de cuidado, né? Certo. O senhor falou o nome de um outro profissional, outro especialista, que eu não entendi. É o pediatra ou... E-bi-atra. E-di-atra? Pediatra. Ah, muito interessante. Ele é um pediatra que é voltado, é uma subespecialidade, voltada para o atendimento dessa transição entre criança e adulto, né? Então, tem uma fase, assim, que é meio, fica um pouco abandonada, porque não é bem caso, às vezes, para o pediatra, às vezes, não é bem um caso para o ginecologista. Algumas mães ficam meio preocupadas, perdidas, né? Perdiadas, né? Fazendo uma criança de nove anos, levando ginecologista, às vezes, causa algum tipo de constrangimento, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. É esse mesmo o foco aqui das perguntas das mãezinhas. Inclusive, uma pergunta, minha filha vai muito à piscina e à praia, e também tem corrimento. Existe alguma relação? Existe. Hoje, as praias, elas estão, assim, contaminadas, né? Por cachorro que as pessoas levam, o cachorro acaba evacuando na praia, contamina a areia, a própria poluição ambiental, a água acaba tendo substâncias que podem causar algum tipo de irritação. As piscinas, de uma maneira geral, também tem um tratamento de água, às vezes, as pessoas acabam usando uma quantidade muito grande de cloro. Esse cloro, se ele não estiver bem equilibrado, ele pode também funcionar, ele vai melhorar a qualidade da água, mas, ao mesmo tempo, ele pode funcionar como um irritante para a mucosa, né? Mucosa vaginal, por exemplo, né? Então, pode acontecer, sim. E o que fazer também, na hora que chegar em casa, lavar com bastante água abundante e tal, por fora, tentar prevenir um pouco, mas pode estar relacionado, sim, sem dúvida. Já, já chega o verão, esse tipo de problema acaba aumentando. É, inclusive eu vim, cheguei de férias agora de Fortaleza, e eu frequentei alguns locais que tinha piscina para as crianças, né? Barracas que tinham piscinas. E ali, sem nenhum critério de medicina, de médico, de consulta, né? Geralmente, quando a gente vai na piscina do clube, tem um exame médico. Ali não, ali todas as pessoas que chegavam punham seus filhos para brincar com, como se fosse um parque aquático. E as pessoas vinham naquelas piscinas sem nenhum critério. Eu acho aquilo bem estranho, bem engraçado, porque tanto a parte ginecológica, como até a conjuntivite, ela é uma coisa que se pega assim. E eu fiquei pensando, como que as pessoas deixam acontecer esse tipo de lazer aí, né? Que pode trazer tanta coisa atribuída a isso. Se a gente for analisar, voltando até ao tema das doenças sexualmente transmissíveis, é assim, de uma maneira romântica, né? A gente pode até analisar, se é transmitido sexualmente de uma pessoa para outra, se a gente interromper e tratar esse contato, seria uma situação relativamente simples até de a gente controlar. Mas a gente sabe que como saúde pública é extremamente difícil, né? Está aí a AIDS, está aí o HPV, que a gente não consegue. Até uma curiosidade, né? HPV, hoje tem relatos de HPV, dois mil anos antes de Cristo em múmias que o pessoal foi avaliar, essas múmias já eram portadoras do HPV. Quer dizer que isso é milenário, né? Nossa! Uma múmia com HPV, já pensou? Já tinha HPV. Pois é bem antiga mesmo, né? Bastante. Eu queria que você falasse, então, já que tocou no assunto do HPV. O que é esse vírus? Então, o HPV, ele é uma doença também sexualmente transmitida pelo vírus do HPV, né? E esse vírus também vai transmitindo. E o grande problema do HPV é que a gente sabe hoje, os estudos já demonstraram, sem dúvida nenhuma, que o HPV, ele é um vírus que está relacionado com o câncer de colo de útero. Então, ele... A gente pode até, de uma certa maneira, falar que o câncer de colo de útero é um câncer de transmissão sexual. e a gente descobriu isso a coisa de uns 20 anos para cá, que se detectou que existe essa relação contundente entre o vírus do HPV e o câncer de colo de útero. Existe uma vacina que é dada para as meninas até 12 anos? Como é isso? Sim. Hoje, existe essa vacina, a coisa de alguns anos para cá. Então, essa vacina é uma tentativa da gente administrar essa vacina para as meninas, principalmente, hoje é o protocolo, que a gente administra essa vacina para as meninas antes de que elas tenham atividade sexual e antes que elas estejam expostas ao vírus do HPV. É uma tentativa também, como foi feita com a poliomielite, de a gente vacinar toda a população infantil para que a gente interrompa a cadeia de transmissão desse vírus. Então, a proposta é que, em alguns anos, a gente tenha o controle. Sempre é difícil vacinar toda a população no mundo todo, mas a gente tem que tentar. Então, é um mecanismo interessante. O HPV, ele dá em homens e mulheres? O HPV dá em homens, dá em mulheres. Ele pode... Na mulher, ele se manifesta de várias maneiras. Ele pode aparecer com algumas lesões que a gente percebe na colposcopia, que são locais. No homem, principalmente, ele pode aparecer como forma de verrugas, que são altamente infectantes. O tratamento... A gente não tem um tratamento específico para o vírus do HPV, porque como ele fica dentro da célula e ele é um agente que vai transmitindo uma carga genética para as outras células, conforme a célula vai se duplicando, ele pode, às vezes, ficar silencioso por um período longo. E o HPV é complicado, porque hoje a gente tem, mais ou menos, mais de 150 tipos de HPVs, que a gente divide em dois tipos, de alto risco e de baixo risco, no caso de risco de transmissão e de causar o câncer de colo de útero. Mas a gente falou câncer de colo de útero, mas ele está relacionado também com câncer de colo de ânus nas pessoas que mantêm uma relação anal. Ele pode ter... Já tem casos também, não é tão raro de acontecer de oral, de ter o vírus na cavidade oral, nas pessoas que fazem sexo oral. Então, é difícil a gente erradicar de uma maneira radical, porque também depende de costume. Mas é importante a pessoa fazer. Mas até um alerta para não assustar tanto. Ele é prevalente, ele aparece em uma quantidade muito grande de pessoas na população. Então, a pessoa não precisa entrar em pânico. Não é porque foi detectado o HPV num exame ginecológico, no Papa Nicolau ou numa biópsia que se faça de colo de útero, que essa pessoa vai apresentar um câncer de útero. A gente vê a proporção de pessoas infectadas pelo HPV e a proporção que vão manifestar o câncer de colo, por exemplo, muito diferente, muito menor o câncer. E a gente sabe que um câncer vai demorar de 5 a 7 anos para se manifestar. E se a pessoa fizer regularmente o seu exame de Papa Nicolau, ele vai ser detectado numa fase inicial antes que aquilo se transforme num câncer de colo de útero. E o homem... Então, apesar de a gente saber esse mecanismo, não é tão difícil da gente interromper essa cadeia. Certo. Porque existem virrugas que podem acontecer nas áreas genitais, podem acontecer na boca, na língua. É bem sério, é bem feio, né? É. E ela... E às vezes a gente hoje, como a gente usa muito de consultar a internet quando vê, e todas as doenças virais, né? O herpes, o HPV, que são assim mais no tema que nós estamos retratando hoje, elas dependem também um pouco do sistema imunológico da pessoa. Então, se a gente entra na internet e vê fotos, a gente vê fotos assim, catastróficas de manifestações do HPV, mas principalmente em mulheres que têm HIV, que é uma doença que limita, né? inibem o sistema imunológico da mulher. Então, a filha da filha é praticamente sem controle, sem freio nenhum. Então, aparecem lesões vegetantes na vulva, na vagina, gigantescas, né? Um quadro muito feio, mas não é o que a gente vê habitualmente, né? Isso tem que ser uma mulher com HIV não tratada, não controlada e por aí vai, né? Certo. Eu estou com várias perguntas aqui de homens. Júlio, César, Abidiel, Rony, Agriano, Luciano, vários mesmo. eles perguntam, a mulher, ela detecta pelo teste de Papa Nicolau e o homem? Sim. É. No homem, esse é outro complicador, quando a gente fala no HPV, no consultório, a gente sempre tem problema com isso, porque como está associado com câncer, gera um pânico e com razão. Sim. Agora, a gente brinca que cada um tem a doença que pode, não a doença que quer. E às vezes acontece complicações. A mulher pode ter, a gente pode detectar se a gente for, dá pra gente ver qual tipo de HPV que ela tem. Vou chegar na resposta. Vamos dizer que ela tem um HPV número 18. Aí, ela chega do exame ginecológico, fala pro parceiro, fala, olha, detectou o HPV, aí o parceiro fica meio desconfiado, vai no ginecologista. de repente, ele não tem nenhum sintoma. Por quê? Pode ser que ele está, o sistema imunológico dele está protegido contra aquele número de vírus, mas ele pode ter um outro. Quando ele manifesta o sintoma que aparecem as verrugas, é fácil de se diagnosticar até a olho nu. Agora, ele pode ser portador, esse vírus, ele pode estar dentro da célula do pênis e não aparecer, não se manifestar e ele pode vir a se manifestar quando ele tiver alguma doença que comprometa o sistema imunológico e diminua a resistência física dele imunológica, né? Então, às vezes, a gente procura alertar as pessoas para ter esse tipo de cuidado. Não significa que a pessoa teve algum contato extra, relacionamento, por exemplo, porque o outro não tem. Pode significar isso. E pode ser até que ele se examinar no homem. O homem, existe um exame que se chama peniscopia. é o mesmo colposcópio que a gente faz o exame do pênis, mas em geral não manifesta nenhum sintoma e pelo contrário, aí pode gerar essa desconfiança, então é importante, como tudo em doença sexualmente transmitida, o conhecimento, a maneira de transmissão e a prevenção é o mais importante até do que a gente sair numa caça às bruxas, né? Que não é por aí a visão. O senhor falou da fragilidade da mulher, do homem com HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? A defibrida. E hoje em dia as pessoas estão deixando um pouco de tratar esse assunto com a seriedade que necessita, porque o vírus do HIV é um lentivírus que está na origem da síndrome da imunodeficiência adquirida, uma condição em seres humanos na qual a deterioração progressiva do sistema imunitário propicia o desenvolvimento da doença. E as pessoas não estão levando isso a sério, né? Estão achando que já foi resolvido, que a infecção não é problema, que não há problema algum, que o sexo já pode ser feito sem precauções, sem cuidados, sem proteção, então tudo isso faz com que a doença fique até banalizada e a gente tem visto que as porcentagens são cada vez maiores. Então, queria que o senhor alertasse, falasse sobre a sua experiência. E a gente pode até comentar, né? E a prevenção está saindo com um parceiro desconhecido, preservativo é fundamental, né? Para todos os dois preservativos que a gente está falando aqui, o preservativo vai dar uma proteção eficiente muito importante. E o HIV pior ainda, né? Porque hoje, até por conta de uma infidelidade, está aumentando ainda de uma maneira expressiva, por exemplo, na mulher, porque o marido às vezes é pronto, ou a mulher sai de uma relação extraconjugal e acaba trazendo para o parceiro que está em casa comportado, quieto, né? E isso é perverso na transmissão da doença. E a gente também está observando que o HIV estatisticamente ele está aumentando muito por causa da sua colocação, que as pessoas estão banalizando, achando que como a gente faz o tratamento coquetel, que o Brasil até é vanguarda nesse sentido, que a doença tem cura. E a gente tem que esclarecer sempre, HIV ainda não tem cura, ela tem controle. A gente pode controlar usando vários medicamentos, os antirretrovirais, mas ela não tem cura. Mas ela vai ter que fazer controle o resto da vida. É verdade. É sério e tem que ser levado a sério e tem que ser, tem a precaução necessária. Não tem como fazer sexo de uma maneira leviana, de qualquer maneira, de qualquer jeito, no oba-oba. esse programa tem a finalidade de alestar, de conversar, de esclarecer com você, amigo ouvinte, para que as coisas fiquem melhores, a sua qualidade de vida seja maior. Doutor querido Ayrton Gomes, vamos falar um pouquinho de hepatite, parece que está tendo até uma campanha sobre hepatite, né? Como ela é causada e como ela é? O que é a hepatite? Bom, vamos abrir um parênteses aqui, né? A hepatite são hepatites. Então, a gente pode falar basicamente de três tipos de hepatite. Existem mais, existem a A, B e C que são as mais frequentes e existe também a B e E que tem menor importância porque elas também estão associadas às outras. Mas a gente tem esses três tipos, a hepatite A, as três são causadas por um vírus, né? o vírus da, é o próprio nome da doença, o vírus da hepatite A, o vírus B e o vírus, o C que ainda se chama de não A e não B. A transmissibilidade que é o importante, né? A hepatite A, que é aquela, é a infecciosa, chamada de hepatite infecciosa, ela, ela causa um quadro mais grave, ela dá uma infecção do fígado aguda, então é aquele caso que a gente conhece clássico da hepatite que tem a hipterícia, que o olho fica amarelo, as fezes ficam esbranquiçadas, dá um quadro febril, dá um náusea, vômito, desconforto, mal-estar importante, a pessoa precisa fazer um certo repouso e tal, mas essa é principalmente transmitida através de todas as secreções, salivar, nas fezes, na urina, então ela depende muito desse contato direto do... É por essa razão que nós estamos falando de doenças sexualmente transmissíveis, vamos pra ver, né? Estamos falando da hepatite que é uma doença que ataca o fígado, então a pessoa pode pensar, ué, tá falando de doença sexual e agora vai falar de hepatite? É necessário também. Exatamente, mas por quê? Porque a hepatite B é onde chega, a A também pode acontecer em menor... As três, essas três podem ser transmitidas em todas as secreções. Elas estão no sangue, mas algumas também estão no esperma, no leite, então nós vamos voltar pra B, que ela também é infecciosa, mas ela tem uma concentração elevada no sangue, no esperma, no leite, principalmente. Então, ela transmite sexualmente e o grande problema dessa hepatite B é que ela é silenciosa, a pessoa tem o vírus, ela é portadora do vírus, ela tá transmitindo e um grande número e o governo hoje tá fazendo essas campanhas em relação à hepatite, principalmente pela hepatite B, porque ela é uma hepatite de transmissão sexual e é mais uma doença que é mais um câncer que é transmitido sexualmente que no caso é um... ela vai causar o câncer de fígado, o câncer hepático. Sim. Só que o problema é que esse câncer vai se manifestar vários anos depois, 20, 25, 30 anos depois do primeiro contato. Nesses 30 anos, essa pessoa é infectante, é transmissora, vai transmitindo por uma quantidade muito grande de parceiros e parceiras e então é uma doença grave, complicada e que a melhor coisa é fazer o diagnóstico. então existe até uma campanha do próprio governo de fazer a vacinação não para a população de uma maneira geral, mas para as pessoas de risco. Entra nesse risco os profissionais da saúde, entra nesse risco os usuários de droga, entra nesse risco pessoas promíscuas de alguma maneira e por aí vai, né? Então essas pessoas que têm um risco maior, né? E além da transmissão sexual, ela também transmite para os usuários que compartilham drogas injetáveis. Com uma pessoa sem qualquer critério, né? Exatamente. E aqui também vale o alerta das drogas injetáveis, né? O compartilhamento de seringas, agulhas, pode transmitir e é uma via importante de transmissão. Pois é, além de transmitir a AIDS, né? O HIV também pode transmitir a hepatite. Isso é muito sério. Que às vezes ela é meio prima pobre, né? Que às vezes as pessoas acham que não é importante pela característica dela ser silenciosa, mas ela é extremamente complicada como saúde pública. Ah, com certeza. Tem muita pergunta aqui falando de AIDS, de HIV. Olha, só para mais uma hepatite. E outra, hein? A mãe pode transmitir para o filho por ocasião do parto ou durante a gravidez, que é uma coisa perversa também, né? Então é importante o profissional da saúde no pré-natal pedir também uma sorologia para as hepatites no pré-natal. Certo. Então vejam bem. Além das doenças que o pré-natal tem que pedir, né? Hepatite, C, Toxoplasmose, por aí vai, né? A, B e C. Ela pode ser transmitida também, além de ser transmitida pelo sangue, pode ser transmitida também nas relações sexuais. Isso, gente, é muito sério. E pegar no nenê na hora que nasce. A mãe que tiver essa doença é perigoso. E não tem como ser de outra forma, se for cesárea não pega. Pode pegar também. Como ela é um vírus, se ela tiver com uma quantidade grande de vírus no sistema circulatório, pode eventualmente passar ainda, na hora da cesárea também tem um sangramento, né? A criança vai ter contato. Dentro do útero ele está relativamente protegido, porque tem uma certa barreira entre o sangue materno e o da mãe, mas às vezes pode ter algum pequeno sangramento, um descolamento de placenta pequeno e pode eventualmente manter contato com o feto também. Certo. Então não é absoluta essa proteção, né? Mas tanto no parque normal, mas quanto na cesárea também pode ocorrer. E como ele também transmite no leite, se não estiver sabendo através do leite ele pode transmitir também. Entendo. Eu tenho mais de 80 perguntas aqui sobre herpes. Nossa, o sistema é importante as pessoas estarem preocupadas em conhecer, né? É, verdade. Porque a moçada hoje em dia beija, fica, enfim, ama, e aí beija a menina, acha que não tem nada de mais, aí tem aquela feridinha na ponta do lábio, no cantinho da boca, isso é o que a gente vê. Mas o herpes é uma doença viral recorrente, benigna, é maligna também não. Tem relatos assim, históricos de se perder no tempo, né? E o herpes é uma curiosidade, ele forma umas vesículas, todas essas viroses sexuais, assim, elas acabam ficando dentro da célula. Então é o difícil controle, porque pra gente controlar ou tratar a doença, eu teria que destruir a célula que nem sempre é possível. No HPV, às vezes a gente faz uma cauterização, aplica um ácido e tal pra controlar, mas tem limite, eu não posso passar na vagina toda e por aí vai, ele pode pegar no colo ou na vagina. O HPV, normalmente, ele pode pegar interno, mas via de regra, ele pega na vulva ali, naquele, na pele mesmo. Existe uma curiosidade, normalmente, tem dois tipos do HPV, do herpes, o labial e o genital, que são parecidos, mas eles apresentam uma certa imunidade cruzada. Então, normalmente, a pessoa que tem o labial não tem o genital e vice-versa. Tem o herpes óptico, mas é parecido, mas foge um pouco. A herpes genital, como é? A genital, ela aparece vesículas, que são pequenas bolhazinhas, é uma lesão que inicialmente aparece uma mancha vermelha, depois ela começa, essa mancha vermelha já é dolorosa, desconfortável, coça um pouco, depois começam a aparecer pequenas vesículas, que são bolhinhas pequenas, e depois essas bolhas, elas rompem e formam uma secreção que tem uma grande quantidade do vírus nessa secreção. então, desde essa fase inicial, essa pessoa já é contaminante e transmite o vírus para o parceiro se ela tiver uma relação nesse momento. Às vezes, o preservativo pode nem proteger tanto o parceiro, porque como ele pode estar na vulva, às vezes tem contato físico e pode transmitir para o parceiro. No parceiro, no masculino, no caso, ele pode ter tanto na glândula, que é a ponta do pênis, mas ele pode ter também próximo ali, às vezes, por esse contato. E essa lesão, quando começa a vazar, ela pode até ampliar a lesão. E outra coisa também que a gente percebe no herpes, que ela é uma doença recorrente. Então, as pessoas têm, daqui ela pode ficar um ano sem ter, daqui um ano ela manifesta novamente, ou pode ficar um período maior de três, quatro anos sem manifestar. De repente, também qualquer coisa que altera imunológico, ela aparece novamente, e de repente ela pode ter uma cura espontânea, depois de um tempo, o HPV também acontece isso, depois de alguns anos a doença desaparece, nunca mais se manifesta. Então, são coisas que dependem ainda do sistema imunológico e a gente tem dificuldade em detectar, mas o importante é que a gente responde a você, Débora, que perguntou se a herpes tinha cura. Ela pode desaparecer com o tempo, mas, por enquanto, ela continua aí chateando, né, doutor? de achar que usou um remédio e vai sumir, desaparecer de vez? Não. Não, né? É que eu tenho a pergunta da Luciana. E acontece muito frequentemente. Ah, então. Eu tenho aqui a pergunta da Luciana Gera. Ela diz assim, eu terminei meu casamento por conta disso. Meu marido apareceu com herpes e disse que pegou na piscina de um motel comigo. E eu sei que numa piscina de um motel não é possível. O que o senhor acha? É. Não querendo entrar na intimidade do casal, né, mas também nem querendo defender ou atacar, não é na piscina que se pega. Mas também, como a gente falou, não sei quanto tempo, mas pode ser que ele tivesse esse vírus de um relacionamento anterior até ao casamento, né? Por isso que eu digo, essas coisas têm que ser conversadas com muito cuidado para a gente não tomar, às vezes, uma atitude intempestiva radical como essa sem analisar exatamente o que pode acontecer. O exemplo que eu dei do HPV é típico, né? Porque, às vezes, a pessoa está tendo contato frequente com aquele vírus da esposa ou do marido e a gente faz o exame nela e não aparece nada. Ela teve contato, mas ela não manifestou a doença, porque ela, mas se ela entrasse em contato com outro tipo, pode ser que ela pegasse. Como são 150 de HPV, tipos de HPV, o herpes não, mas o herpes é o contato físico, mas como ele está dentro da célula, pode ser que ele estivesse dentro da célula algum período longo de tempo e não tem como a gente precisar disso. Entendi. A gente vai falar em herpes simples, herpes genital, herpes labial, herpes zóster, por quê? Quais são as diferenças aí? Então, eles são doenças virais, né? Eles têm uma carga genética e eles são muito semelhantes, com pouquíssimas diferenças entre eles, né? Então, o herpes genital e o herpes labial, eles têm uma carga genética muito próxima, com pouca diferença. A diferença que eu falei é a manifestação clínica e esse comportamento que a gente vê que existe essa imunidade cruzada, quem tem a tendência a ter o genital não vai manifestar o outro e vice-versa. o zóster já é um que pega o sistema nervoso, ele pega o trajeto nervoso, que a gente chama de metâmero, e ele pega através do nervo e ele vai pegar uma faixa do organismo. Ele é um vírus um pouquinho diferente, semelhante, mas é um pouquinho diferente. Em geral, também está associado sempre com o sistema imunológico, uma baixa resistência, um comprometimento sistêmico no herpes zóster mais importante. Ela acontece quando a pessoa tem um câncer, uma doença construtiva, principalmente, uma doença que está consumindo o organismo de alguma maneira. Certo, ela também é conhecida como cobreiro, tem uma menina que fala. Isso, exatamente, é chamado de cobreiro popularmente. O condiloma também dá essas verrugas também e ele é chamado popularmente de crista de galo, tem vários nomes populares dessas doenças. A Eliana, ela diz assim, o cobreiro, como que eu faço para não confundir com varicela? Nossa, agora foi longe. É, é outra virose, o cobreiro mesmo, ele chama por isso, porque dá a impressão que ele está seguindo um trajeto da cobra andando, então ele pega esse metâmero. A varicela já tem uma característica mais sistêmica, a varicela é a catapora, então ela já tem as vesículas espalhadas pelo corpo todo. A varicela é a catapora, né? Não só numa faixa como é o herpes exóster. Entendi. É porque sempre que a pessoa vê uma feridinha ou como ela diz aqui, uma bereba, a pessoa confunde mesmo, né? Então, mas é que quando a gente examina no consultório que a gente, o ginecologista, a gente sempre acaba usando o colposcópio, que ele é um aparelho que tem uma luz mais forte e ele tem um sistema de óptico como se fosse uma lupa, um microscópio entre aspas. E aí, quando a gente amplia essas lesões, a gente tira dúvida porque no HPV elas se manifestam quando tem a lesão como vesículas, né? Então, a gente vê as várias bolinhas agrupadas e ela tem uma imagem bem típica no consultório não gera dúvida. Mas não é só, como eu disse, ela pode se manifestar como epitélio aceto branco, pontilhado, ela tem outras manifestações que o colposcópio detecta. Certo. Ana Tereza diz assim, minha filha sempre tem feridinhas em cima da boca, abaixo do nariz, quando está resfriada, quando tem febre, o que que eu posso pensar sobre isso? É, não é assim, porque também ela precisa ter o vírus, né? Independente disso tudo, se não tiver o contato com o vírus, não vai manifestar. não é um pânico, não é qualquer gripe que vai comprometer dessa maneira, né? Às vezes é uma coisa sistêmica, mas às vezes é local. É uma alteração local, um corrimento, é... o uso diário do absorvente às vezes favorece, dificulta a oxigenação daquela vulva, é um conjunto, né? Normalmente, mas o vírus é importante, ele tem que estar presente, né? Não vai surgir de nada. Tatiana diz assim, eu tenho feridas nos lábios e sempre que vou ao médico, ele diz que é baixa resistência. Preciso me preocupar ao beijar meu namorado? Não, não vai transmitir assim também. É importante caracterizar que não seja o herpes. Se for o herpes, é melhor evitar, porque o herpes vai transmitir pelo contato físico, né? Agora, se for essas lesõezinhas que dão no canto da boca, normalmente é uma alteração local, ela não está relacionada com o herpes, esse tipo de lesão, que ela é dolorosa e tal, dura aí uns 4, 5 dias e depois cura espontâneo. Mas isso aí não tem nada a ver. Quanto tempo tem que evitar o beijo? Não, pode pegar sim. Não é assim não. Aí, quanto tempo depois do herpes, tendo a herpes no labial, tem que ter um tempo de resguardo, né? O genital e os ósseos. Tem que ter um resguardo. Isso. É, que é uma infecção, né? Tem que cuidar. E não pega gengiva, nada disso, né? Estão perguntando aqui também. Não, não. É só o lábio mesmo. É. E o genital, Doutor, vamos falar um pouco sobre a sífilis. Específico, né? Ah, sim. Vamos falar um pouco sobre a sífilis, que é uma outra doença transficírica, transmissível, e que as pessoas já não falam mais, né? Então, a sífilis, a gente tem, é uma doença que ela se manifesta em três estágios. A gente tem a sífilis primária, que é a primeira manifestação da sífilis. Em geral, ela aparece como uma lesão, como se fosse um vulcãozinho, assim, que é uma úlcera. e essa úlcera de fundo sujo, purulento, né? Com esbranquiçado, dolorosa, mas ela tem uma remissão rápida. Em torno de sete a dez dias, ela já desaparece. Pode aparecer no pênis, principalmente naquela, na glande, que é a mucosa, né? E pode aparecer na vulva e pode aparecer dentro da vagina. Óbvio, se não for exame ginecológico, não vai se detectar quando ela estiver dentro da vagina. E é transmitida também? Tanto no homem como na mulher, elas têm uma remissão, né? Ela regride entre sete a dez dias. Depois, tem a sífilis secundária, que pode aparecer algumas lesões parecidas com essa, ou umas manchas vermelhas, meio atípicas, pelo corpo. Pode coçar um pouco, também regride e o problema já maior ainda, que acaba sendo mais grave, que é a sífilis terciária, que é uma sífilis E todas causadas por bactéria, né? Oi? Todas causadas por bactéria. Bactéria. E a sífilis, o grande problema é que a sífilis, ela vai, pode comprometer o sistema nervoso central, né? Então, isso é um complicador importante, né? E... O senhor falou que a sífilis primária é um primeiro estágio da doença. Por quê? Ela pode piorar ou nesse primeiro estágio ela pode ser resolvida? É isso? Então, o importante é isso, que se a gente conseguir fazer o diagnóstico da sífilis nas fases, duas primeiras fases, tanto na primária como na secundária, o tratamento é completo e a pessoa deixa de ser transmissora. O problema é que, como é uma doença que vai regredindo espontaneamente, sem curar, a hora que ela vai voltando, ela vai voltando num caráter mais grave, né? Então, primeiro é local, depois já é sistema comprometendo todo o organismo e depois ela já vai pegar o sistema nervoso central, trazendo difícil tratamento. E o mais importante é que a sífilis, hoje, ela está aumentando a incidência na população. todo o serviço público hoje está observando que a gente está tendo uma quantidade muito grande de pessoas com sífilis. Então, a gente fica muito triste porque é uma doença que daria para ser tratada durante a gravidez. Se a gente fizer um diagnóstico precoce, não vai ter nenhum risco de transmissão para o feto dentro do útero. A gente sabe hoje, como ela é uma bactéria, ela só vai transmitir para o feto a partir da vigésima semana de gestação. Ou seja, a gravidez tem 40 semanas, se até o quarto mês e meio de gestação eu fizer o tratamento que é penicilina e é uma droga super conhecida e fácil e barata, eu tenho certeza que não vai transmitir. E se eu não tratar adequadamente, ela vai trazer, inclusive, malformações para a criança. Ela pode trazer alterações ósseas, alterações no dente, na face, ela pode fazer uma... Aí ela vira sífilis congênita, é isso? Isso aí seria sífilis congênita. Altera a perna da criança, fica com... chama perna em sabre, né? Ela fica dobrada, tem o dente serrilhado, altera o osso nasal, tem uma série de alterações que podem ter e pior, né? Se fizer um teste na gravidez, deu positivo, tratar 100% de cura. Isso é importante a gente ter em mente, né? Então, o profissional de saúde, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, em evitar essa transmissão, em detectar precocemente, né? E as pessoas têm que ter responsabilidade nas suas relações, né? Não só por uma gravidez indesejada, uma gravidez numa adolescência, mas também de estar saudável, né? De não trazer e não transmitir para o seu filho, que é extremamente complicado essas alterações, né? HIV também transmite, tem uma série dessas doenças que são transmitidas congenitamente, né? Para durante a gravidez. Lembrando que a sífilis também é conhecida popularmente como luz, peste sexual, doença gálica, sífilose, doença britânica e doença venérea. E lembrando que a doença de venérea se chama assim... Elas têm nomes regionais, né? Nomes populares, né? Isso, é. É bom a gente falar, porque como o programa tem muita penetração, penetração é legal a gente falar. É, e lembrando que a venérea é porque vem de Vênus, né? A deusa do amor. É, também, né? É, lembrando isso que é interessante. Teria até uma característica romântica, né? Pois é. Que de romântico não tem nada, vocês têm mais a que se tratar mesmo, porque essas doenças todas são muito prejudiciais à saúde e à saúde do bebê, mãezinhas grávidas vão ao médico, perguntem, se tratem, não tenham receio, porque às vezes as pessoas têm tanta timidez em chegar ao médico e perguntar, tem que perguntar, tem que falar, assim como nós estamos fazendo aqui com o doutor Ayrton. Eu falo para mim o paciente que eu faço pré-natal, para ter um caderninho que vai anotando a dúvida. O pré-natal também tem que ter essa característica de orientar a mãe, ela tem que ter uma gestação tranquila para se preparar para o parto. Então, ela tem que perguntar, está em dúvida, tem que perguntar e o seu médico, seja onde for, tem a obrigação de responder para ela. Verdade. Eu tenho uma pergunta aqui, o que é o cancro mole? O cancro mole. Então, tem o cancro mole e o cancro duro, né? O cancro mole, pela característica dele, é uma doença também causada por outro agente que chama hemófilos do CREI. tanto o cancro mole, tanto o cancro mole quanto o cancro duro, um é a clebicela granulomatis, o outro é o hemófilo do CREI. A diferença é que eles dão, além de uma alteração local inicial também, mas em pouco tempo aparece uma íngua, né? Um que é o linfonodo que ele tenta bloquear a disseminação da doença. E esse cancro, ele acaba, acaba sendo uma lesão dolorosa, ele pode até vazar, sair pulso. A diferença do duro e do mole é que o mole acaba saindo pulso e o duro, ele forma uma intumescência, uma coisa dura, dolorosa, desconfortável, mas tratou também, ele regride espontâneamente, regride com o tratamento de uma maneira relativamente rápida, né? É uma doença infecciosa, né, doutor? Não é câncer, né? Transitida sexualmente, né? Que eu estou perguntando se é câncer. Não é, né? Oi? Não é um câncer. Não, não, não é câncer, é cancro. É bacteriana e o outro é um protozoário que causa. Certo. E o que é a donovanose? Então, é essa que a gente falou agora, né? É causada pela clebsiella granulomatis, né? Então, também é outra doença de característica sexual que dá esse bubão também, né? Esse cancro, esse linfonodo inchado. É outro agente, outra doença com determinada característica, né? São muitas as doenças, né? Nós falamos das principais aqui. Tem o linfonodo loma também, né? Mas o importante é que todas têm o gancho em comum, né? Que é a característica de serem transmitidas por ocasião de uma relação sexual, de um relacionamento sexual, né? Seja homem, mulher, seja homem com homem, mulher com mulher, eles podem... Isso que eu ia perguntar. Existe alguma doença sexualmente transmissível mais grave quando o sexo é homossexual? A gente sabe do HIV, mas existe algum outro? É. O do homem, ele acaba se manifestando mais fácil porque existe uma penetração, né? Ou anal, né? Agora, como essas doenças que também elas... Uma boa parte delas tem uma secreção local, o contato com essa secreção transmite. Então, a sífilis pode transmitir dessa maneira, o herpes pode transmitir só pelo contato, né? Físico. E por aí vai, né? A sífilis, dependendo do local que ela tiver, pode transmitir. A própria gonorreia, né? Porque... Existe alguma... Aquela região vai ficar com aquela secreção? Aquela secreção entrando em contato com a outra mucosa pode transmitir. Certo. Existe alguma doença sexualmente transmitível exclusivamente feminina? Não. Especificamente feminina nenhuma. Todas têm esse caráter de pegar os dois sexos. Eu digo por causa da psicomunia, que a gente ouve falar que ela é vaginálise. Aí a gente já associa, né? Agora, tem algumas doenças que se manifestam mais. Por exemplo, o corrimento vaginal, é óbvio, ele vai se manifestar mais, por exemplo, na mulher, né? Mas quando o homem tem a relação, ele pode causar algum tipo de irritação, como no homem é externo, lavou, às vezes a secreção controla mais rápido. O homem nunca tem corrimento? Pela característica da vagina, é mais complicado. Às vezes tem que usar um creme vaginal ou um medicamento por vioral, dependendo, né? Um tricomonas, por exemplo, ele pode deixar, ele dá um corrimento na mulher com um odor, a gente chama de fétido, né? Um odor bem forte, intenso, ruim, né? Cheiro de peixe, né? Tá escrito assim. E é o tipo da coisa que toma um comprimido, mas se não tratar o parceiro também, não adianta, porque aí o homem, às vezes, não tem um sintoma exuberante, mas está transmitindo. Então, a gente tem que tratar o casal. Tem alguns tipos de tratamento que a gente faz para o casal, mesmo que ele não tenha muitos sintomas ou que não perceba, por essa característica própria. Mas não tem nenhuma doença que seja exclusiva, não. Nem para o masculino, nem para o feminino. Maravilha. Doutor Ayrton Gomes, ginecologista, essa beleza de pessoa, que fala fácil, dá para todo mundo entender, esclarecendo todas as dúvidas. Agradeço, quero convidá-lo para estar conosco mais vezes, para a gente conversar mais. Muito boa a sua participação e as suas considerações finais, doutor. Eu que agradeço a gentileza aqui da participação. Foi gratificante para a gente estar aqui do lado. E se eu tiver que falar alguma coisa só em relação ao tema, não vamos economizar no uso do preservativo. faz toda a diferença. E conhecimento. São essas duas coisas que vão fazer a diferença no controle dessas doenças. Agradeço a gentileza do convite. Eu que agradeço muitíssimo, concluindo que as doenças são quase todas transmitidas por bactérias. Então, gente, vamos cuidar aí da higiene, vamos fazer como o doutor está falando, usar mesmo a camisinha, se cuidar e não ter vergonha nenhuma de chegar nos médicos e se tratar, porque isso é muito sério. Doutor Aisla Gomes, muito agradecida. Sua participação aqui foi brilhante. Muito obrigada. Quero tê-lo mais vezes, tá bom? Obrigado, agradeço. Agradeço muitíssimo. Ao céu pró-saúde, sempre com você. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, a sua companhia aqui com a gente até agora. E sábado que vem, meio-dia em pontinho, estaremos juntos. Ao céu pró-saúde, sempre com você. E eu, Zildete Montiel. Até lá. Ao céu pró-saúde, sempre com você. Associado ao céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime. Ao céu. Pró-saúde. Ao céu. Ao céu. Ao céu. Pró-saúde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Miami Web Radio